Sejam todos bem-vindos ao Paraíso da Vovô Vera. Hoje a Vovô Vera vai fazer uma conserva de pimenta. Só que não é pimenta ardida não, é a pimenta doce, pimenta cambuci ou a outra. Então vamos lá para o vídeo, curta lá, compartilhe da página da Vovô Vera, vai ficar uma delícia maravilhosa. Vamos lá! Sejam todos bem-vindos. Vou fazer hoje uma conserva dessas pimentas aqui. Então eu vou limpar elas. Aqui tem a cambuci, tem essa aqui também, que eu saiba não é ardida, essas aqui. Então eu vou fazer uma conserva que vai ficar maravilhosa. Então me aguarde. Que eu vou limpar todas elas e segue o vídeo. Já limpei todas as minhas pimentas, né? Olha que maravilhosa que ficou. Agora eu já pôs uma água para esquentar, que eu vou jogar uma água quente em cima dela para tirar as impurezas, né? Que fica, porque a gente cata lá, né? Tem umas impurezas. Então vamos jogar uma água agora. Vou fazer tipo um branqueamento, só que eu não vou colocar depois gelo não. Vou só pôr a água mesmo, fria, para quebrar o cozimento. Deixar aqui um pouquinho, uns minutinhos, e já a gente lava. Ó, deixa aqui dentro da água, né? Só para tirar as impurezas que tem. E depois ela vai ser cozida no vidro. Olha aí. Agora vamos escorrer a água. A gente escorre aqui a água, ó. Vou passar uma água em cima assim. Depois eu ponho aqui na vasilha também com água. Água fria. Quem quiser pôr gelo, pode pôr. Ó, vai ficar com a vasilha. E agora eu vou pegar a água para pôr aqui nela. Nossa, agora eu vou colocar a água fria aqui dentro. Fica bem higienizada. Olha que linda. Aí vai sal. Folha de coentro. Folha de coentro, não. Bolinha de coentro. Alho. Um temperinho. A gente vai colocar no vidro. Também vai o vinagre. É uma parte de vinagre e duas de água, tá? E o sal. Já esterilizei todos os meus vidros e tampa. Já higienizei minhas pimentas. Aqui já tem o açúcar. Açúcar vai uma colher para cada vidro. Uma colherzinha de sal para cada vidro. Um pouquinho desse tempero chimichu. Que já tem vários condimentos aí dentro. Um dentinho de alho. Uma bolinha de pimenta do reino. Umas bolinhas de coentro. E o meu... O meu que eu peguei ali no fundo. Meu louro que eu peguei ali no fundo. Mas pode ser o louro também que vocês compram. Para eu que não tenho do outro. Eu vou pôr desse aí. Então, as pimentas tem que... Deixa com semente tudo, né? A semente que vai dar o sabor maravilhoso nelas. Então, vamos lá agora para o... Pôr nos vidros. Vamos colocar nos vidros. E em todos os vidros. Os condimentos aqui primeiro. Vou colocar... Uma colherinha de açúcar. Uma colherinha de sal. Um pouquinho desse meu tempero. Umas bolinhas de coentro. Umas bolinhas de... Pimenta do reino. E... Um ou dois alhos, né? Então, é isso que eu vou pôr. E a folhinha de louro. Aqui dentro. O vinagre, depois eu coloco por último. Então, agora vamos colocar as pimentas aqui dentro. Deixa eu pôr uma linda. Ó. Aí vamos botar as pimentas. Bota algumas grandes, outras pequenas. Vai batendo. Deixa eu achar uns pequenininhos para pôr no fundo. Vai até mais grande. Dá uma batidinha. E vai colocando. Vai acomodando assim. E a semente é que dá o sabor na pimenta. Na pimenta, né? Na conserva. Vou colocar um pouquinho aqui, ó. Bem cheininho, tá? E agora a gente coloca o vinagre. O vinagre a gente coloca assim, ó. Deixa eu falar para vocês. O vidre aqui, ó. A gente coloca dois dedos, três dedos, mais ou menos assim, ó. De vinagre, ó. Vou colocar o vinagre. Quem gosta mais ácido pode colocar mais. Colocando o vinagre. Ó. Três dedos. A minha água aqui é de boa qualidade. Então, eu vou encher até no gargalo aqui em cima. Minhas tampas também já estão esterilizadas. Dá uma voltinha assim, ó. Encaixou, aperta. E vamos chacoalhar agora. Para que tudo aqui se desmanche. Então, eu vou continuar fazendo. Depois eu mostro o restante para vocês. Olha o tanto de pimenta que me renderam. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Seis vidros de pimenta maravilhosas. Olha aqui. Agora, vamos lá para o restante. Agora, a gente vai pegar um caldeirão. Vai forrar um guardanapo no fundo. E vai levar para ferver. Hora que abriu fervura, você já desliga e tira de dentro. Para não cozinhar muito, tá? É rapidão. Só começou a ferver, você já desliga e tira. Beleza? Então, vamos lá agora para pôr no caldeirão. Ó. As fidentes forram o guardanapinho, né? Para não ter que dividir o atlito dos vidros. Aqui é dentro. E vamos colocar todos os vidros aqui dentro com a água até aqui, ó. Aquele cigarro ali. Bem lacradinho. Aí, começou a ferver, você já tira. Tira para não cozinhar muito. Que era gostosa mais crocantezinha, né? Então, vamos lá agora. Depois eu mostro para vocês. Olha aí. Coloquei a água. A hora de começar a ferver, eu já tiro um por um. E deixo a reservada aqui em cima. Põe um paninho, né? Porque, às vezes, o vidro em contato com partes frias, ele pode estourar. E assim, não. Depois eu mostro as pimentas feitas para vocês. Olha. Já abriu fervura. Agora eu já vou desligar. E já vou tirar os vidros daqui de dentro. Olha aí. Já ficou pronta. Delícia, hein? Maravilhosa. Curta. Compartilhe da página da Vovó Vera. E experimente também fazer. Fica uma delícia. Pode deixar assim, ó, viradinha para baixo também, até esfriar. É bom que ajuda ela a crar mais ainda a tampa. E a durabilidade dela é de seis meses em diante. Abriu, coloca na geladeira. E com a semana tem que consumir.